Quarto ano, nós vamos então para a nossa aula de geografia, né? Nós falamos na aula passada sobre o campo, a natureza e as pessoas. Hoje nós vamos falar sobre a mudança do campo. O campo modifica-se. Por que o campo modifica-se? Aqui nós temos algumas fotos, tá vendo? Aqui tem uma foto, vinhedo de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Vinhedo são o quê? São parreiras, né? São plantações de uva. Deslocamento de animais na zona rural. Tem uma boiada aqui passando bem na estrada. Todo mundo, alguns de vocês devem conhecer bem essa cena. Casa simples com antena parabólica no Nordeste e um grupo folclórico em São Luís do Maranhão. Então, olha só. Casinha muito simples, muito simples, porém ela já tem uma antena parabólica. Então, é sobre isso que nós vamos falar nesse texto aqui. Por que o campo se modificou? Porque o campo passou a ter acesso de muita coisa da cidade. Passou a ter acesso à internet, passou a ter acesso a antenas parabólicas, TV, rádio. Rádio até que alguns existiam, mas era praticamente rádio a pilha. Não tinham interação com a tecnologia. E hoje a tecnologia está alcançando muito campo, inclusive nos instrumentos, né? Nos tratores, no arador de terra, nas plantadeiras, nas colhedeiras. Antes era tudo feito à mão, né? A roça era lugar de isolamento. Era só quem trabalhava na terra com as próprias mãos é que manipulava a terra na roça. Hoje em dia, não. Hoje em dia, grandes fazendas têm grandes equipamentos, tanto de plantio quanto de colheita. Então, a tecnologia avançou muito no campo. Então, tanto na parte da plantação e colheita, que é na parte externa, quanto na parte interna do campo. Nas casas, tão simples as casas, mas já tem uma parabólica. Então, é uma evolução muito grande. Então, houve essa modificação no campo. Então, vocês vão ler esse texto, tá? É curtinho, mas tem informações necessárias para vocês responderem as questões. Na página 111, vocês têm uma observação aqui. Vocês têm um mapa. Tá vendo? A ilustração mostra uma grande ou uma pequena propriedade. Por quê? Você vai observar aqui e vai me falar se é uma grande ou uma pequena propriedade. O que que tem aqui que define se ela é grande ou se ela é pequena? Por quê? É por causa do tamanho da figura? Não, né, gente? Vocês têm que observar e me dizer o porquê. Tem que justificar, tá bom? Depois, na páginas 112 e 113, vocês têm algumas questões para responder. Cuidado com essas questões, que podem ter perguntas até de textos anteriores, tá? Por exemplo, a primeira. É possível perceber as formas de relevo dessa paisagem? De que tipo elas são? Então, vamos lembrar lá atrás as formas de relevo que a gente já estudou, tá? Planície, planalto, tá? Então, também tem a ver com o texto que a gente já estudou. Ok? Então, vocês respondem aqui de acordo com o conhecimento de vocês ou com a consulta nos textos lá que a gente já estudou, lá atrás, tá bom? Então, tem pergunta B, C, D, E, F, G, da página 112, para você responder. Todas elas são referentes à mudança do campo, tá? Ou à mudança da paisagem. Na página 113, você tem aqui uma planta. Isso aqui é uma planta. Lembra que a gente estudou planta lá atrás? Todo mundo lembra, né? E aqui é o quê da planta? A legenda, certo? A legenda da planta. Então, através da planta e da legenda, vocês vão responder essas questões aqui, ó. Tá? Você está perguntando sobre essa planta aqui. Essas perguntas são sobre a legenda dessa planta, tá? Por exemplo, observe a planta e responda. O que representam as letras A, B e C na planta? Aqui tem, ó, A, B e C. O que representa isso aqui na planta? É só observar, tá, gente? Não pode escrever não sei ou escrever o desenho. Presta atenção. Vocês vão observar de verdade a planta. Vocês sabem que planta tem as limitações dos locais. Vocês sabem, se tiver dúvida também, vai lá no texto de plantas. Mas não é planta de ciências, tá? É planta que nós fizemos em geografia, tá? Planta do lugar, tá? E depois vocês têm mais a questão E, F e G da página 114, a continuação da página 113. E começa aqui um textinho. Os bairros rurais. Começa aqui e termina nessa página 115. Aí vocês vão responder unicamente essa questão aqui, ó. Da página 115. Tá? Não tem nem número a questão. É referente a esse textinho aqui, ó. Esse textozinho aqui, ó. Os bairros rurais. Então ele vai começar aqui e vai terminar aqui. Então, pessoal, essas mudanças, por que é que o campo modifica-se? Então nós esclarecemos que a modificação do campo foi principalmente o fato principal da tecnologia ter chegado, ter alcançado o campo, tá? Esse é o principal motivo do campo ter se modificado. Claro, todo mundo quer acesso à facilidade, não é? Acesso à facilidade é acesso à tecnologia, certo? Os instrumentos, mesmo os instrumentos manuais, muitos deles foram bastante modificados para melhorar e facilitar a vida do homem do campo, né? Porque nós temos que pensar, sem o homem do campo, o homem da cidade não tem alimentação, não tem o que comer. Nós dependemos do campo para poder comer. Se um dia todo mundo do campo resolver vir para a cidade e não plantar mais, o mundo inteiro morre de fome. Então, nós temos que dar muito valor ao homem do campo. É muito necessário, é extremamente necessário a importância dele para a nossa sobrevivência. Ok, pessoal? Então, nós falamos sobre a modificação do campo e é por isso, especialmente por causa do avanço da tecnologia. Saiu da cidade e foi lá para o campo, tá bom? Então, quero que vocês tenham um bom trabalho. Já está no trelo a correção da aula anterior, do dia 9, tá? Inclusive, a Pro deu uma comida de bola e já está, a resposta dessa aqui também já está lá. Mas quando você fizer isso aqui, a resposta também já vai estar lá para você corrigir, tá bom? Aí, a semana que vem, a Pro coloca a correção das outras páginas, que é da 112, 113, 114 e 115, tá? Aí, a Pro coloca as respostas lá. Façam as correções, por favor. Principalmente, todos eles é necessário. Mas, principalmente, história, geografia e ciências, tá? Vocês têm que fazer a correção. Por isso, a Pro manda o quadro no trelo para isso, tá? Porque lá na escola a Pro tem muito pouco tempo para corrigir palavra por palavra, texto por texto. A Pro está sendo repetitiva com esse aviso, mas eu vou repetir até todos fazerem as correções. Tá bom? Então, bom trabalho e vamos dar valor ao homem do campo. Não é isso? Estou com saudade, viu, gente? Muita saudade. Está ficando difícil, né? De a gente aguentar. Mas nós vamos ser fortes, né? Com Deus somos mais fortes, tá bom? Beijo a todos. Tchau. 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 Tchau.